Tudo fica mais bonito, você está no parto Você me levou ao delírio, por isso eu confasso Os seus beijos são ardentes Quando você se aproxima o meu corpo sente Os seus beijos são ardentes Quando você se aproxima o meu corpo sente Ah, 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 oh, ah, ah, oh Venho pra cá, Deusa do amor Vejam o bloco do mal passar na avenida Todos cantando felizes de bem com a vida Caminhando lado a lado Formamos um belo casal, somos dois namorados No swing dessa panda Balanço mais forte, alicerce que tem neste mundo O cupido me fechou Foi no bloco do que encontrei, meu amor Ah, 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 oh, oh Ah, 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 oh, ó Vem pra cá, Deusa do amor Vem me embalar, neném Para, pa, para, para Para, pa, para Para, pa, para Para, pa, para Para, pa, para Eu sou a Caju Sou artista capixaba, tenho 19 anos Atualmente eu estudo música na Universidade Federal de Espírito Santo A minha família sempre escutou muita música dentro de casa Meu pai nem minha mãe são músicos Mas a gente sempre escutou muita música Então eu acabei ouvindo aquilo Aí eu ficava na sala escutando, cantando Tem muito vídeo do meu criança cantando Então foi uma coisa meio que espontânea E aí ao longo do tempo Eu comecei a perceber que eu realmente queria cantar Então aos 11 anos eu comecei a fazer aula de canto E desde então eu não parei de estudar música Eu acho que só a palavra em si não é suficiente Eu começo a cantar ou lá alguma coisa Ou então realmente cantar alguma coisa E aí eu percebi que não tinha outra coisa que eu gostaria tanto de fazer De trabalhar Então eu pensei, poxa, eu acho que eu posso trabalhar com música E meu instrumento principal ser a minha voz E aí eu comecei a desenvolver no violão Para me acompanhar Para ter meu apoio Porque eu sei que nem sempre eu vou conseguir ter alguém comigo Para estar junto comigo Tocando em uma apresentação, enfim E agora eu estou tentando aprender mais no violão E desenvolver o que eu puder desenvolver a mais no canto Eu acho que assim, tudo começa na escola Se a gente desde sempre Tivesse alguma matéria realmente aprofundada em música Ou pelo menos tivesse esse contato Não só com música, mas com arte de maneira geral Teatro, artes plásticas, música, enfim Hoje em dia a gente teria um conhecimento melhor Um entendimento melhor Entenderia qual que é Sei lá, qual que é o propósito Entenderia o que está acontecendo em uma música E acho que essa coisa de não valorizar a arte É por não valorizar a cultura Por não ter esse carinho por si mesmo Tudo vem de se conhecer Porque eu acho que a arte é a manifestação Não só do sentimento Mas vamos colocar nisso É a manifestação do sentimento de um povo Você reflete aquilo que você vive Se você vive em condição tal Você vai refletir isso de uma maneira Você vai transmitir isso de uma maneira É você se reconhecer É você ver uma pessoa que vive as mesmas coisas que você Que sente as mesmas coisas e pensar Poxa, manifestou o meu sentimento de uma forma Expressou o meu sentimento de uma forma Eu escuto muita coisa Eu acho que as minhas influências elas vão surgindo Tipo, se materializando A maneira que eu vou compondo, que eu vou criando Aí vai vindo uma ideia aqui, outra ideia ali Aí vai somando, não sei o que Mas eu tenho escutado ultimamente Umas coisas muito nada a ver uma com a outra Sei lá, Phil Veras, a Mosha Doma Que é uma banda bielorrusa, se eu não me engano É, não sei, muita Caetano sempre, Gil, Nina Simone Umas coisas muito divergentes, mas que eu acho legal Na verdade, escutar coisa diferente Porque de cada estilo você pega alguma coisa Ou você só escuta mesmo porque você gosta Aí é um mexidão, na verdade Participar do The Voice foi uma experiência muito interessante Porque eu fui bem novinha, tinha 14, 15 anos E aquele ânimo, toda aquela pressão de Caraca, tem gente aqui Mas eu sei que tem muito mais gente assistindo E tal, então foi lidar com esse monte de coisa Foi muito doido Foi muito doido Mas eu sei que eu amadureci muito Então, nesse sentido foi muito, muito, muito legal Fora as pessoas que eu conheci lá É muito legal pra criar uma unidade Unir as pessoas, né De diferentes lugares, de diferentes estilos E tanto pra ter um material pessoal também Poder ter essa oportunidade de falar De não só cantar É... Um material mesmo pra quando eu, sei lá Estiver mais velha, olhar pra trás Olha como é que eu fazia Olha como é que eu falava Olha o que eu achava disso Olha a minha opinião sobre isso E ver que eu amadureci Ou que eu mantenho as mesmas opiniões É... É legal pras pessoas me conhecerem um pouco mais É... Acho que é isso Menino da noite vazia Acordado às quatro da manhã Não se incomoda Com sua fama sombria Não tem medo do escuro Tão pouco Como que pode encontrar Preso em um mundo Se quer, quer acordar Enquanto o céu escura-se Seu peito sem receio Possa o coração a pulsar Tum, tum, tum Ele esconde para si O maior tesouro que tem Que todo ser humano Deseja despertar também O grito do silêncio Tanto ensurdecer Mais espalha Tanto ensurde 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 Mais espalha Ou um Tipo un Música Legenda por Sônia Ruberti